Fala pessoal, Lietzel Maciel, Coach Music aqui. Seja muito bem-vindo a essa nova aula que é uma série de 12 vídeos onde eu vou ensinar para vocês as 12 músicas mais tocadas do Zezé Camargo e Luciano. Antes de iniciar essa aula que eu preparei com muito carinho, clica aqui em gostei, se inscreve no meu canal e já deixa o seu comentário para que eu possa produzir mais conteúdo ainda e para que a gente possa estar entre os primeiros colocados aqui no YouTube pois eu tenho um sonho de atingir aí 50 mil inscritos, eu preciso muito da sua ajuda, ok? Sem mais enrolação, vamos para a aula. Nessa aula iremos aprender a mosca sem medo de ser feliz do Zezé Camargo e Luciano. São apenas 5 acordos, Sol, Ré, Mi menor, Dó e em algumas situações vai aparecer o Si menor, certo? O ritmo vai ser pop. Ta, 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 ta. Dois para baixo, dois para cima e um para baixo. Música Final da história, você se enrumou mais uma vez E como o rio buscou o mar, você vem me procurar E eu encontro ao meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Que eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz E com a cabeça, me queime seu fogo, eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu no céu Faço de tudo pra te agradar, dorme meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez vou deixar Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar esperando aqui E aí, gostou dessa videoaula? Te ajudei de alguma forma? Você conseguiu desenvolver mais ainda no violão? Se você gostou, curte, comenta e não se esquece de se inscrever nesse canal Pra que eu possa produzir mais conteúdo E compartilhar com seus amigos Pra que a gente possa estar entre os primeiros colocados no YouTube E base a nossa meta de 50 mil inscritos, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula Tchau, tchau